Seção 3ª. Das autorizações de saída Subseção 1ª. Da permissão de saída Artigo 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos. Inciso 1º. Falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Inciso 2º. Necessidade de tratamento médico. Parágrafo único do artigo 14. Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Artigo 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Subseção 2ª. Da saída temporária. Artigo 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos. Inciso 1º. Visita à família. Inciso 2º. Frequência curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau ou superior, na comarca do juízo de execução. Inciso 3º. Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Parágrafo único. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. Artigo 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz de execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos. Artigo 124. A autorização será concedida por ato motivados. Artigo 124. A autorização será concedida por prazo não superior a sete dias, podendo ser renovada por mais quatro vezes durante o ano. § 1º. Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado. § 1º. Fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. § 2º. Recolhimento à residência visitada, no período noturno. § 3º. Proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. § 2º. Quando se tratar de frequência curso profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saídas será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. § 3º. Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Art. 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. § 1º. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado. § 1º. A recuperação do direito à saídaJohn Trump. § 2º. A recuperação do direito à saída do direito à saída.